A ex-candidata prefeita também da cidade de Itajuí, Cidantas, para que ela possa também homenagear aqui ao Paulo Câmara e a todos os presentes. Seja bem-vinda, Cidantas, uma salva de palmas aí. Bom dia a todos. Confesso que não estava esperando, mas agradeço a oportunidade. Agradeço o convite, vim hoje. Sou de Itajuí, fui candidata prefeita Itajuí, mas hoje estou com o Jackson em Parací. Ele me deu essa oportunidade de poder estar com ele lá e tenha certeza, lá em Parací você será o mais votado. Não tenha dúvida, porque vamos trabalhar para isso. Estamos trabalhando desde já, Jackson está fazendo um governo muito bom e tudo vai ser reflexo na eleição de 2018. Então, pode contar conosco, faremos campanha para você lá. Com força. Deus te abençoe.